Então, quando nós estamos em busca de compreender a cura, é simplesmente indispensável você compreender a física quântica. Você vai exatamente entender essa inteligência do divino que está em nós. Então, a grande questão é por desconhecer esse divino, Jesus falava, mas Deus está dentro de você, não procure fora não, pare de procurar fora as coisas. Então, no momento que nós tomamos consciência desse movimento interior, no momento que a gente toma consciência dessa inteligência que habita dentro de nós, então o jogo muda. O salto quântico, quando a gente está falando de salto quântico, a gente está falando de uma inteligência. A gente está falando de uma decisão de parar de dar passos de formigas. Você precisa parar de dar passos de formiga. Você precisa parar de andar para trás, no sentido contrário do seu propósito, da sua missão de vida. Porque tem pessoa andando para trás, ou tem pessoas andando com passos tímidos. E se nós pudermos dar saltos, se nós pudermos nos movimentar em uma outra dimensão, de uma compreensão alinhada com esse propósito maior. Ou seja, você passar a incorporar dentro de você, a inteligência está dentro de você.